E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o clássico entre o Sporting e o Benfica Mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo OneFootball Um aplicativo de futebol, você que é fã de futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora Vai ser o primeiro link, ele pega em Android, iOS, Windows Phone, pega em qualquer coisa Então baixe aí o primeiro link na descrição Como vocês sabem eu não posso fazer o React reagindo, eu não posso fazer nada Onde eu mostre as imagens aí dos jogos de Portugal Porque as imagens tem direito autoral e eu não posso postar aqui no YouTube Por esse motivo apesar de muita gente ficar pedindo Tiz, traz o React, Tiz, vê os melhores momentos Eu não posso ver aqui com vocês, então eu vou conversar sobre o jogo, a gente só vai conversar aqui Eu só vou ressaltar aqui alguns pontos sobre o jogo E até queria um bloco de notas aqui no PC pra mim não me perder Porque tiveram bastante coisa aí no jogo E a gente vai trocar essa ideia sobre o jogo, beleza? Lembrando que os comentários fazem parte do vídeo Então podem comentar se eu esquecer de falar alguma coisa do jogo Eu sempre esqueço, eu sempre deixo passar alguma coisa Então comente aí que os comentários também fazem parte Melhor avisar antes que alguém comenta Nossa Tiz, você esqueceu de comentar tal parte do jogo Você torce pra tal Tiz Não, eu não torço pra ninguém, tá galera? Eu não torço pra ninguém Bom, foi um clássicozão Apesar de você olhar ali as estatísticas do jogo Eu vou tentar deixar aqui na tela pra vocês Vou tentar, tá? Eu posso às vezes esquecer e não colocar Mas se você olhar pra ela Você vai ver que foi bem equilibrado Tiveram 17 chutes pro Sporting E 14 pro Benfica Tô olhando aqui na tela do PC Posse de bola bem equilibrada Chutes, cartão, falta Foi bem equilibrado o jogo Porém, apesar dos números estarem bem parecidos Eu acho que no geral da partida O Benfica jogou melhor De começo eu queria dar os parabéns pra torcida ali do Sporting Fizeram uma festa muito linda Até o Cristiano Ronaldo tava lá na torcida Eu não sei pra quem que ele tava torcendo, né? Eu não sei Bom, vamos falar sobre o jogo agora Que tem bastante coisa Senão o vídeo vai ficar 20 minutos Aos 10 minutos ali do primeiro tempo O Seferovic ele abriu o placar Com uma bela jogada do Benfica Há um tempinho atrás eu falei aqui nos vídeos Que o Seferovic eu acho um atacante meio ruimzão Porém, ele é aquele atacante que tem raça, sabe? Que briga E eu gosto muito de atacante assim E só foi eu falar que ele era meio ruimzão Que essa temporada ele tá deitando, filho Tá fazendo gol pra caramba Então, cuidado Jonas Cuidado com o Seferovic Ele abriu o placar pro Benfica aos 10 minutos Depois o Sporting ele teve uma cobrança de falta boa Aos 14 minutos ali com o Bruno Fernandes Passou perto Só pra deixar claro Eu acho que não teve polêmica no jogo Sempre que o juiz ele acionou o VAR Ele apitou corretamente Os lances que foram impedidos, anulados e tal Pra mim não teve polêmica Aos 21 minutos do primeiro tempo O João Félix ele tromba ali com o jogador do Sporting Aí o Benfica rouba a bola Devolve pro João Félix E ele faz um golaço, mano Foi um golaço Porém, porém O VAR foi acionado E o gol foi anulado Porque existiu uma falta ali no início do lance Com o João Félix E eu olhando o replay Eu também achei que foi falta Foi um gol bem anulado Infelizmente foi bem anulado Porque foi um golaço do João Félix Mas ele fez falta ali no início do lance Então foi um gol bem anulado Depois aos 24 minutos mais ou menos ali Do primeiro tempo ainda O Seferovic tem uma boa chance De ampliar o placar, né? Ou ele podia chutar pro gol Ou tocar pro João Félix Que estava entrando na área Porém, centroavante Sempre vai tentar fazer o gol Ele chutou E o goleiro do Sporting Fez uma defesaça Depois disso tudo aí Do gol anulado Da tentativa tal O Benfica armou uma jogada ali no ataque Que deixou o João Félix na cara do gol Ele fez o segundo gol E novamente o VAR foi acionado A galera do Sporting Estava reclamando de impedimento Porém, foi um gol normal Não estava impedido O juiz olhou o VAR E deixou o gol valer normal Eu já fiz um vídeo aqui no canal Reagindo ao João Félix E no vídeo eu falei Mano, fica de olho nesse moleque Quando ele amadurecer Vai dar trabalho E ainda no primeiro tempo O Sporting Ele conseguiu diminuir o placar Com um golaço do Bruno Fernandes Cara, que golaço O jogador do Sporting Ele conseguiu dar um passe bonito ali Diagonal pro Bruno Fernandes E ele pega de primeira No contrapé do goleiro Foi um golaço Então só no primeiro tempo Tiveram três gols Com um gol anulado Com um monte de coisa Cara, foi um jogão Um jogo bem intenso Depois começou o segundo tempo O Benfica já foi pra ataque Já lançou pra área lá E o Rubem Dias Ele ampliou o placar ali De cabeça Bem no início do segundo tempo Aos 46 mais ou menos E aí já abriu o placar Pra 3x1 Aí já começa a ficar Um pouco difícil as coisas Porque enquanto tava 2x1 Ainda o Sporting Tava meio vivo na partida Mas depois que faz 3x1 O negócio já começa a ficar Um pouco difícil Aos 53 ali Mais ou menos Segundo tempo O Benfica Teve uma boa chance de cabeça Porém foi pra fora também Só que logo em seguida Aos 55 Ele fez o quarto gol Poxa Tá passando um navio Na rua aqui agora Aí aos 55 O Benfica Ele foi e fez o quarto gol Mas tava impedido E o VAR foi acionado E corretamente Anulou o gol Porque tava impedido também Isso é milagre O VAR tá sendo acionado E tá agindo corretamente Caraca Aí aos 61 minutos O Sporting Teve uma boa cobrança de falta De novo Igual ao primeiro tempo Porém O goleiro do Benfica Fez uma defesaça Aí aos 72 minutos Do segundo tempo ali O Benfica ele acabou com o jogo Praticamente Porque teve um pênalti Em cima do João Félix Se você olhar o replay Você vai ver que o João Félix Ele dá uma valorizada Deixando a perna Porém o goleiro do Benfica Não do Sporting Ele chegou atrasado Então foi pênalti realmente Aí foi lá o Pizzi Cobrou o pênalti Muita gente fica falando Que eu pareço o Pizzi Não tem nada a ver tá Eu sou muito mais bonito que ele Aí o Pizzi cobrou o pênalti Quase que o goleiro salvou Porque o goleiro que fez o pênalti Porém A bola entrou E aí ficou 4x1 pro Benfica Ali o jogo já tava praticamente acabado Porque tava aos 80 minutos E uma diferença de 3 gols Aí já tinha acabado o jogo praticamente Mas o Sporting Ele ainda diminuiu o jogo Pra ficar 4x2 O Bas Doste ali Ele chutou Na cara do goleiro O goleiro do Benfica Fez uma grande defesa Porém O Bas Doste ia tentar pegar o rebote O goleiro do Benfica Deu um empurrão Nele assim Pra cima assim Aí o juiz Viu no VAR depois E marcou o pênalti O próprio Bas Doste Cobrou o pênalti E diminuiuou pra 4x2 E aí acabou o jogo Com esse placar aí Eu até separei aqui os lances Porque mano Tiveram muitas coisas Eu provavelmente Devo ter esqueci De falar alguma coisa Aqui do jogo Então comenta aí Se eu esqueci De algum lance importante Eu sempre deixo passar alguma coisa E apesar do VAR ser bastante acionado Eu acho que Dessa vez o juiz Ele agiu corretamente Não teve erro Pra mim foi um jogão 6 gols no jogo 8 né Mas foi 2 impedidos 4x2 Foi um jogão clássico E com isso Eu acho que O Benfica Ele tira um pouco O Sporting Da briga ali Do título E esse jogo Era um jogo De partida direta Assim Quem ganhasse Ia tirar o outro Um pouco da briga E o Benfica Lá na casa do Sporting Tirou Tirou entre aspas O Sporting Da briga do título E agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam Do jogo Se teve alguma polêmica Quem que jogou melhor Comente aí Pra mim saber De vocês também E é isso então Que clássico foda Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de comentar aí Se inscrever no canal Me seguir no Instagram Tiago Nenautics E até o próximo vídeo E tchau